Vamos então conhecer o Folk de Ancas, a Nadia, na adega Luís Pato. Estamos então na adega Luís Pato e vamos ver o Sunset. Do Folk. Do Folk de Ancas, a Nadia, na adega Luís Pato, 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 a gente. Peg première 키 é pra conan Luís Pato, a Nadia, na duterade Luís Pato, a capital important, O que é isso? O que é isso? O que é isso?